Olá, a partir de agora você confere as principais notícias da Formobile, o maior palco de lançamentos do setor moveleiro na América Latina. A Formobile 2012, Feira Internacional de Fornecedores da Indústria Madeira e Móveis, que acontece de 24 a 27 de julho no pavilhão de exposições do IMB, traz novamente seu catálogo oficial em versão digital, que entrará no ar juntamente com a abertura da feira, no dia 24 de julho. A iniciativa está entre as ações pioneiras da Formobile, que, com o intuito de ampliar os contatos realizados entre expositores e visitantes, vai disponibilizar o catálogo no site da feira até a Formobile 2014, ou seja, os visitantes que tiverem interesse em produtos e serviços expostos terão acesso facilmente aos fornecedores nos 24 meses seguintes ao evento. O catálogo oficial da Formobile permite a busca de fornecedores por ordem alfabética e também traz descrições detalhadas de contato e linha de produtos de cada expositor da feira. Para acessar o catálogo oficial da Formobile, que conta com o patrocínio exclusivo da Refle do Brasil, basta acessar o site da feira www.feiraformobile.com.br e clicar na aba Catálogo Oficial. O informativo fica por aqui. Uma semana que vem você confere na MVTV mais novidades da Formobile 2012. Até lá! Legenda Adriana Zanotto